Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área Acabei de chegar em casa, tava trampando E... Ô Michelle! E essa madeira aqui? Nossa, eu vou usar ela Eu vou invernizar e vou colocar lá na academia pra colocar as caneleiras Estouro Aonde você arruma essa... essa madeira aqui? Onde você arruma essa caixa? Nossa, estourei Vou passar verniz e vou colocar lá na academia Colocar as caneleiras Mas é isso, vou descer lá na academia agora que eu vou terminar de pintar o que faltou Deixei meus sapatos aqui, ó, estendendo Tá só o pop, se eu comprar sapato, olha isso Esse aqui é de andar de moto e ficar mudando marcha Esse aqui também, ó, veio, ó Tudo zero Aí, Mito, lavando sapato demais, hein? Olha isso Cê é louco Mas é isso, vou comer um pão aqui com frango e requeijão E já vou lá na academia terminar o trabalho Tô na fome da porra, velho Tô numa fome Ó, frango que a minha irmã fez O que que é isso, hein? Arrozinho fresquinho Toma Ah, moleque Oi É... eu mandei hoje Vou fazer o que, ó? Te falei ontem Ah, comprou os negócios pra passar na cara Demorou Vai comprar o que? Os negócios que a gente compra, né? A Michelle que cuida da minha pele Minha dermatologista Vai comprar o que pra essa pelinha ficar Tá parecendo a perninha de veludo É o serum e a argila Argila? O que mais? E o serum E o quê? E o serum e o sabonete O que que é serum? O negócio que você passa no rosto Ah, entendi É isso, né? Tamo se cuidando, né? Ficar bonitão Aí você vem com uma porção bem generosa de requeijão Joga aqui, certo? Aí... Calma, que aqui já acontece a mágica Você vem amassando o frango Vai virar tipo um patê Só que não é um patê, entendeu? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Agora... Pra fechar Um suquinho natural Tá doidão, cara? É isso que é sensacional, hein? Tchau, tchau Toma Terminei de comer aqui Agora vou colocar minha roupa de guerra E terminar de pintar academia Comprei um rolinho menor Porque tinha umas partes que estavam muito estreitas de pintar E eu tava usando o pincel e não tava rendendo, velho, o trampo Aí, peguei esse rolinho de... Não é nem de algodão, é de... Ah, mano, o material lá que esqueci o nome Como sempre, né? Sempre tô esquecendo das coisas E vai ser bem melhor pra pintar É isso aí, galera Eu já coloquei minha roupa de guerra, certo? E vou lá terminar o trampo Então vou pintar a frente toda da cozinha Terminar de pintar E pintar lá fora Se Deus quiser Agora são nove horas Meio dia eu tenho que voltar pra... Pra comer E logo em seguida já... Já vou esperar uma horinha mandar um trem, ó Eu espero que até lá eu consiga terminar tudo Então o que eu consegui pintar ontem Vou ver isso aqui, ó Tá vendo? Só que escureceu Eu começo a perder a noção, sabe? De como tava ficando E aí eu vou ter que dar uma segunda mão pra ficar legal Mas é isso Aí eu volto mostrando pra vocês Como que vai ficar o resultado final, hein? Aí eu vou pintar aqui dentro, né? E aqui fora também Como eu tinha falado Agora que eu lembrei Eu não sei se vai ficar muito bom Mas... Pior que tá, não fica, né? Vou pintar essa faixa vermelha também de preto Vou deixar tudo preto o prédio Foda-se Foda-se Obrigado.